Onde estou? Ah, não é possível. Será que eu estou preso no jogo do Tiringa? Ah, meu Deus, é verdade. O Tiringa existe. Tiringa. E segundo a lenda, o Tiringa vai nascer aqui em alguns segundos. Ah! A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comedor de cu. A rola dele parece um bambu, eu tenho medo do comedor de cu. Tiringa. Ah, ah, ah. O que é padre da minha casa? Eu tinha sentido o cheiro de maconha. E eu vim aqui fumar um pouco de problemas. Na minha casa! Ah, pô, ó, pô, pô, pô. Ah, 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 ah. Ah, oh, meu Deus, o Tiringa está vindo atrás de mim. Eh, pô, 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 pô. Ah, eu preciso fugir esse daqui, porque se eu vou fugir, ele vai comendo bumbu na frente. Pera da casa! Eu quero... Não vou fazer isso! Eu só quero fugir! Eu acho que será uma missão meio complicada para mim. Mas eu consigo com a força do querer. Eu tenho fé que eu vou conseguir. Oh yeah baby! Entra isso aqui na sua bunda! Eu acho que essa pig... Retardada! Que pig trouxa! Ela acha que eu tô lá em cima, enquanto eu tô aqui na parte de fora. Que burra! Que pig trouxa! Que pig trouxa! Curtida! Sai! Sai de medo de mim! Sai daqui! Sai daqui! Eu preciso que você me deixe sair! Porque senão... O que você quer comer algum ano? Você tá ligado! Fora! 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 Sai daqui! Sai daqui! Desgraçado! Não se preocupe, Tino! Eu também faço isso! É normal! Eita! Quanto pintado aqui! Fudeu! E ela... Desadual aqui! O que você quer comer? É a tua bunda! Vai da minha bunda! Vai da minha bunda! Como que você irá pra casa? Se você não deixa eu sair? Tente! Abrir ela! Eu posso abrir a tua bunda também? Ai, Diva! Não! 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 Tá bom! Eu acho que... Onde está o resto das coisas que eu peço? É! É isso! É sobre... Você acha que vai escapar de mim? Não! Eu acho que vou dar... Eu acho que você precisa fazer alguns exames pra ver se você tem problemas em mim, tá? Mas eu... Apenas não... Estou quase fugindo desse lugar! Apenas preciso de dedicação! De tudo! O que eu preciso, não? Oh meu Deus! Eu não sei onde está este lindo! Eu não posso acreditar até agora! Eu não estou acreditando! Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui na minha mão? Tô! Mas... Por que? Eu não quero! Você me perdeu! Sim! Vai sim! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Eu não quero! Apenas Eu não quero! Apenas! Opa! Eu Mission! Eu quero Felicidade, Apenas! Você não pode tirar... Oh porra, esquece depois do wagulho da Toch! Canc İ. Podem tirar isso de mim! Tá bom? Eu aprendi muito com mestre Fafas! E hoje... Eu sei exatamente... Curtam fugir! Tiringa, eu tenho uma coisa que você não tem Eu tenho uma coisa que você não tem Que vai fazer você perder pra mim Sabe o que é o poder do Baby Shark? Baby Shark 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 Eu sabia Eu sabia que ele não queria conseguir me pegar Eu sou Afinal Agora eu vou pegar você Você não pode me pegar Você acha que você vai escapar de mim? Não Eu acho que você vai escapar de você Eu vou fugir Tiringa Você não pode fazer nada Você não pode pegar minha punta Você não pode pegar minha punta Você não pode E eu não pode pegar minha chave E aquele ma cheip Não Mas você não pode pegar minha punta Oh meu Deus O people Eu abri a porta oh Tiringa O cara caiu na cama. Olha lá! Chiringa! Deixe-me ir! Ah, moleque! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Não! Eu vou fugir! Não! Chupa, Tiringa! Fica olhando pra mim! Nesse espaço onde eu fujo, você não consegue fazer nada! Tiringa retornará!